Ah, não. Cuticu. Cuticu! Mentira! Cuticu? É, o jogador da Tiqueço. O cara tá na CRL, mano. Meu Deus, Decau. Ganha desse cara, mano. Você vê, ó. Você vê como que o Deca é pro. Nossa, Spark, Decau. Spark, Decau. Segura. Nossa, os caras já arregaçam. Spark não, gente. Aí, boa, ativa o ator. Vai gravar o dano lá em cima. Tá bom, você vai dar dano lá em cima também. Tá bom. Ai, meu Deus. Vamos lá, Decau. O Decau tem... O Decau só pega os caras da CRL, mano. Esses dias foi o Blaze, agora... É convivência, gente. É convivência. O Decau, mano. Nunca vi um cara ter tanta sorte de pegar os caras da... Olha, Gilmar. O Decau dá uma sorte, às vezes. Cadê o foguetão, Decau. Ai, mano. Do céu, mano. Cadê o foguetão? O foguetão não teria nenhum problema, né? É, troca o quarto. É verdade. Olha que doideira, rapaziada. Tamo em live ali, fazendo live. Tá aí o Decau, a Rai, o Rainer também. E o Decau pega o cuticu, mano. Quer ver? Vem pra cá. Vem pra live aí que tá engraçado, mano. Hilário. Nossa. Tá hilário. Tanto perto de morar pela hoje. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que é? Quando você fala na CR, peixe na fusta Peixe na fusta Nossa, Decão Vamos ganhar dele, Decão Vamos, 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 meu Decão Vamos, meu Decão Não para de lutar Aí, Decão, você tá na frente Vai na paz, mano Na paz que tá bom Hoje eu não consegui ver Mas ele tá piruto Não, Decão, vamos que vai dar bom Eles perguntam, Bruno, desistiu do golem? Não, ah, desisti Peraí, pensando bem Pensando bem, sim Vai, Decão, vamos, Decão Opa Opa Opa, levou Mano, segura 30 segundos, Decão Pelo amor deus Relâmpago leva, isso, tá ligado, né Mano, relâmpago leva Ai, caraca Segura, sai, Decão Boa Nossa, provavelmente não é ruim, né Perfeito, perfeito Não é feio tomar dano O feio é perder a torre Segura Eu sou o rio do sunga, pô É, você concorda Você concorda, vamos lá Cinco segundos, Decão Cinco segundos Cinco segundos Vamos, moleque O que é isso? Não Mentira Leva, leva lá, leva lá Leva lá lá em cima Meu Deus do céu Boa, boa Boa, boa Bate mais uma vez Relâmpago Relâmpago e troco Relâmpago e troco, Decão Vamos, moleque Boa, boa Três Ah, moleque Cê é louco, moleque A live tá doido ali Porque o cara do CRL Realmente ganhou aqui O cara da CRL ganhou Esse cara da CRL ganhou Quem é cuticu perto de Deco Foi pra lavar a alma Cê é louco Quem é cuticu perto de Deco Do canal Cê é louco, moleque Vai pensando, vai pensando Vem pra live Vem pra live Ah, moleque Agora sim Mandou muito Pérez falou que é pra você Entrar no time da PEN Olha, pode ser uma ajuda boa, viu É Expectativas Vou te falar que pode ajudar muito, hein Nossa, tô emocionado até agora Aê, boa Essa daí dá vídeo, ele falou Ganhou o vídeo, a Jumara falou Aê, ganhou o vídeo O Deco solta o vídeo Joguei com cuticu da CRL Eu posto o vídeo Eu vi o Deco jogar com cuticu da CRL Aê, a raiva Eu estava na live Jogou com o Deco da cuticu da CRL Olha a galera roubando conteúdo Ai, caraca Cê é louco, mano Poxa, moleque Bora aí que eu vou pegar Mais 30 aqui Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aqui Peguei o Sin Dog Ainda bem que eu não peguei o CRL não Eu escapo dessas daí, viu Graças a Deus Ainda não tô nesse nível Foi esses dias, foi ontem que você pegou o Blaze? Deca, eu acho que foi, né? Hummm, não Ontem ou antes de ontem? Antes de ontem Tô preparado pra esse Não Tá louco Eu acho que foi antes de ontem porque já virou vídeo Ai, meu Deus Esse aqui vai dar duas Nossa Ah Se bem que Seu push pode ser muito bom agora Vamos ver, vamos ver O peco do Adler Opa 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 Aí, Deca, você gosta disso aí? Adora Ah, isso aí pra mim é É música pros meus olhos Ó, ó, ó Ó o corredor dele Como vai Ih, 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 ih E você ainda não tem o que ele deixou? É, tô na frente ainda? Caralho Hoje eu tô melhor É Lava Round, né, mano? Lava Round é gostoso de jogar O Golem, apesar de eu amar ele Ele é um deck chato pra se jogar O Lava Round pra mim é um deck gostoso de jogar Que pena do cuti-cuti na mão do Bruno Não é disso não É cuti-cu? Cuti-cu É, o nome dele é cuti-cu Cuti-cu É Não tem isso, né? Já pode essa hora? Deco já pode participar do CRL Deco Sports Já participa, eu tô Ah, ele já tá participando Boa, sempre Todo dia ele tá lá É eu falar, hein? Todo final de semana Colocar eu e o Bruno no 2x2 E um rei da mesa Vou te falar, hein? A gente vai pelo menos metade Vou te falar, hein? Que dá certo isso aí Só pra avisar aí Ah, agora ele foi esperto Aí mandou bem Ele foi esperto O Gabriel Solveira Desculpa, cara Não consegui dar tanta atenção pro chat agora Que A gente tá A gente tá no Convidados também Esses ilustres convidados aí Que deram um pouquinho no tempo deles Pra participar aqui da Lava Round Tá no live também? Isso Tamo junto? Até pareça É uma honra comigo Pra eu estar aqui Eita Queria falar não Mas o Haigar já pegou 7k Ah, pra falar assim Aí não sobrou Aí é muito bonito Quem ser, né? Olha, de terça pra hoje Eu devo ter caído Eu tenho 50% de troféu Eu só pego o doido no jogo Só isso Pra pouquinho Espera aí que eu já falo dessa pergunta sua, Jorge Porque essa daí é pergunta boa pra vocês Vocês vão gostar Agora vai Ah, clonei antes de puta Um pouquinho Um pouquinho depois só Tá bom, pô Tá bom, tá bom Tudo planejado É o Lava-Vivão, ó Cê é louco, moleque Cê é louco Cê é louco, moleque Cê é vitória, mano Dezera dobro do Clash Meu vizinho de cima aqui vai me xingando Debaixo também Cê pegou esse cara aí Esse cara aí eu conheço Ele daí é da CRL do Japão Pelo amor de Deus, mano Ai, ai É verdade que a Supercell vai acabar com os empates Vai, vai acabar com os empates Em todos os modos de jogo Menos o ladder Menos o ranqueado Por enquanto Eles estão testando pra ver o que eles fazem Deco tá em live na StreamCraft? Não, a Joyce O Deco faz aqui no Facebook comigo O Deco e a Jai fazem no Facebook Inclusive tá fazendo nesse momento já Já tá um tempão já Uns Quatro meses Acho que até mais Olha por aí, viu Tudo bem Hum, ajuda a tirar Agora a pergunta que todo mundo tá fazendo O Golem de Elixir vai mudar o jogo? Então Eu já joguei com ele E ele tem Ele tem umas surpresinhas Mas é isso aí Eu não vou contar agora Porque a Supercell não contou Quem sou eu pra contar Né É surpresinha Sabe Kinder Ovo? É uma surpresinha Vamos dizer que ele é uma caixinha de surpresas Kinder Ovo é proibido Não são do Brasil não Então É mesmo? Sim Ué Que história é essa, Deco? Vocês não sabem? Você já virou algum erro do Kinder Ovo aqui? Eu já Ah, então você tá contrabandeando em Rai Não é um policial não FBI Kinder Ovo? Vamos investigar a Rai Vamos investigar a Rai BBI Mas você tem que ser Que é o Kinder Ovo? O Kinder Ovo é aquele que vinham os bichinhos dentro, não é? Isso Quando a gente era criança comprava, tinha surpresa Isso Exatamente A Rai tá comprando no Mercado Negro, certeza Ó, no Ross Por que que tu tá rindo? Mesmo deck, Decão? É espelho, total É o Christian? É Manda um abração pra ele, pô Manda um salve pra ele A gente falando, né? Não Ross 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 Fala pro Christian que eu mandei um beijo na bunda pra ele Com respeito Não, sabe o que ele falou esses dias? Que você Ixi, mãe Você tava falando um negócio lá da live E manda um beijo na bunda, não sei o que E ele tá rindo, mas ele ficou ver Depois de um tempão pra falar Ah, não Pegar no pelado Pegar no pelado? Que medo, mano Quem pega no pelado? Que medo Quem pega no pelado? Quem pega no pelado? Que isso Que medo, mano Pegar no pelado? Que isso, mano Que isso, mano Tô ficando podre do Bruno de casa Sei de nada Pegar no pelado? Não foi isso Daqui a pouco a gente vai vir aqui Falar que negócio é esse pelado aí Que isso Sei de nada Eu tô tentando lembrar a palavra que eu não lembro Ai, ai Que vocês falaram Alguma coisa da SRL do... Do Mestre Que vocês fazia Que vocês fazia Correr pelado ou não? O que vocês falavam lá? Não sei A gente não corria pelado, velho Vocês não falaram Mano, que conversa é essa? Que conversa perigosa, mano Mal medo, mano Caralho Siga daí, Deca Ai, me ferrei Ai, Decao Salvou Ai, me ferrei Você viu o mesmo? Tronco e Relâmpago não leva... Não, não leva Não leva Ai, vai faltar um pouquinho Vai faltar um pouquinho Perdi, perdi Ai, meu Deus Mentira Sai, Espirito Sai, Espirito Sai, Espirito Roda, Deca Roda, Deca Nossa Que? 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 Ah, não, mano Não Segura Roda, Roda o troco Roda o troco Que? Mentira Mentira Que isso? Mentira Do céu Quatro de vida Mentira Meu Deus Ah, não, mano Mentira Mentira Ganhei o vídeo também Ganhei o vídeo também Meu Deus Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se